Então vamos receber com muitas palmas, Chico Caipira! Embora que a sorteira! Tem ouvido muitas vezes e não aceito Que a sogra é uma pedra de tropeço Que a sogra é uma cobra jararaca Doença que nunca sara remédio Que não dá jeito Que a sogra é uma cobra jararaca Doença que nunca sara remédio Que não dá jeito Tem ouvido e acho isso um absurdo Pois nesse mundo pra tudo existe jeito É preciso pôr a mão na consciência Corrigir esse dilema e rever esse conceito É preciso pôr a mão na consciência Corrigir esse dilema e rever esse conceito Na minha casa minha sogra é bem-vinda Ela é amiga, é uma pessoa legal Entre nós, reina paz e alegria Está presente a harmonia, não existe quebra-pau Entre nós, reina paz e alegria Está presente a harmonia, não existe quebra-pau É verdade que a sogra tem defeito Ninguém é perfeito E mesmo sendo do bem Meu amigo, não se esqueça de um detalhe A sua mãe é uma sogra também Meu amigo, não se esqueça de um detalhe A sua mãe é uma sogra também Chico Caipira, ao vivo pra você A minha sogra, ela é querida Dou glória a Deus, sou seu admirador Ela é a vovó dos meus filhos Ela é a mãe do meu grande amor Ela é a vovó dos meus filhos Ela é a mãe do meu grande amor Sogra querida, especial dela Sempre falo bem, dela nunca falo mal Sogra querida, é um doce, não é pé A todas as sogras, sempre tiro meu chapéu Sogra querida, é um doce, não é pé A todas as sogras, sempre tiro meu chapéu Chico Caipira Canta mais um abrazer do nosso querido Botei a boca no mundo Pra contar um sonho meu Eu revivi Genival Onde Severina cresceu De olho na sua boutique Que o velho quase morreu Mate o velho, mate o velho Esse presente nordestino O velho quase morreu Nunca despreze o coroa Que o jegue é milionário De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? O homem forte demais Tomou cálido, tomou cálido Tomei cálido de Mocató Aí, ó Fiquei forte Um, dois, três pontinhos Eu danço na discoteca É topada menina Fia de Manabenta Sapeca Ralando coco na vida A raviola nocia De Campina Grande ao Brasil O maior que se viu É sensacional Lacerda, o Genival Palmas pra ele Lindo demais, hein? Bom demais, hein? Bom demais, hein? Bom demais, bom demais É uma homenagem que eu fiz para o Genival Lacerda E olha, quando eu fiz essa letra Eu cantei para o João Lacerda O filho dele Chorava ele no telefone e eu Eu imagino Uma homenagem muito linda Tô lançando no seu programa E também a sogra Que todo mundo fala mal da sogra Eu falo bem Pois é É isso aí Parabéns, viu, Chico? Deixa eu agradecer a você Mandar um abraço lá para a Piraca Palmeira dos Índios Quebrangulo Mandar um abraço também para a Leia Show Leia, obrigado Leia Show É a nossa agência Que toma conta do Chico Caipira Aqui em São Paulo E por falar em Leia Show Quem quiser participar do programa do Ratinho, gente É a nossa amiga Leia Show, tá? É só pegar o contato com ela aqui E ela leva, né? Com certeza Para você ter ideia Ela já me levou 5 vezes Eu tenho 5 troféus do Ratinho Que maravilha Isso é bom demais, né? Bom demais da conta É muito bom É um incentivo E para levar o Chico Caipira Para o Brasil inteiro É só acessar Chico Caipira Humorista No Instagram, né? No Instagram No Instagram E o nosso WhatsApp é o 19997475919 Leva o Chico Caipira Para o Brasil inteiro Muito bem Vai fazer aquela festa Vai fazer a festa E sempre assim, ó Todo bonitão Incrementado Incrementado Obrigado pela boniteza Que não tem mais Ah, isso é muito legal É muita hora Canta um tiquim, né? Todo mundo gostou aqui Os meninos estavam se acabando, né, gente? Obrigado Demais, demais, demais Obrigado Fala a verdade Chico Estou muito feliz De ter você aqui com a gente Viu? Parabéns pelas duas músicas É sempre um bocadinho Lançamento aqui Quentinho no Boteco do Sábado Show Isso é muito bom E já vai ser um processo E já está em todas as plataformas digitais Chico Caipira Chico Caipira Humorista Está lá Às 7 mais Às 9 mais Às 15 mais Segue aí então, hein, galera? Meu querido Gratidão Que Deus abençoe, viu? Obrigado Sucesso Estamos juntos sempre E chamou a gente bem Maravilha O Boteco é nosso Obrigado Tá bom? Obrigada, gratidão Fique à vontade Obrigada 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 Obrigada